E fala galera do YouTube, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o Leandro que tá falando e hoje mais uma vez nós estamos de volta aqui para dar continuidade a nossa série e dando início a fertilização da nossa lavoura aqui. O funcionário já vem ali com o nosso Valmetin para fazer a pulverização. Tá piscando, mas eu acho que é o mau contato ali. De novo essa belezinha de mau contato. Tem que dar uma olhada nesse negócio direito. Aí o cara tá fertilizando a lavoura aqui pra gente e a gente comprou esse pulverizador aqui, né? A gente foi ali na loja, comprou ele e já coloquei aqui o funcionário pra trabalhar com ele aqui. Eu vou dar um pulinho ali na loja agora e vou estar alugando um trator pra gente estar dando início a plantação lá do arroz lá naquela outra lavoura lá. Então eu vou dar um pulinho ali e já volto com vocês na hora que eu tiver já com o trator, beleza? Aí galera, eu tô... Cheguei aqui na loja aqui, tô aqui com o trator. Galera, eu ia alugar o trator do do grangeiro pra tá fazendo esse tipo de serviço, só que o grangeiro tá usando ele e depois ele vai... Naquele beira aí vai me ligar e falar que já tá liberado o trator lá e vai me alugar ele. Eu gostei daquele trator e vai também alugar ele. Então eu vou alugar ele pra fazer as duas lavouras que eu tô querendo. Tô querendo criar duas lavouras ali. Deixa eu só engatar aqui. Beleza? É, eu tô querendo criar duas lavouras ali, galera. E eu vou tá pegando o trator do grangeiro pra tá fazendo isso. E eu vou tirar as duas rodas da frente dele também, né? Vou deixar filipado só atrás. Porque o serviço que eu vou fazer não tem necessidade de filipar na frente, né? Mas tá bom. Vamos ver as personalizações aqui. Abre a porta. Beleza. Opa. Ah tá. Eu acho que ele não tem o... Aquele lá que você... Tem a animação de você entrar no trator. Eu acho que não tem. Vou fechar a porta aqui. É isso aí. Vamos lá. Vamos chegar lá na nossa... Coisa. A nossa sede lá é pra... Tá enchendo essa plantadeira aqui. Ah, galera. Deixa eu mostrar um negócio aqui pra vocês, ó. Peraí. Aqui, ó. Aqui. Aqui, ó. Ele é... Tem suspensão a ar. Esse trator é muito top. Show de bola. A mão do carinha fica meio bugada lá dentro, mas tá bom. Galera, eu vou... Indo com essa plantadeira gigante lá... Lá pra sede. Na hora que eu chegar lá e estiver enchendo ela aqui, eu volto aí com vocês. Beleza? Aí, ó. Tô aqui. Tô aqui só aguardando... O João terminar de encher o pulver... Eita! Pulverizador ali. Só terminar... Espera aí de... Terminar de encher lá. Eu já enchi... Já enchi aqui de fertilizante. Só falta semente. É isso aí, ó. Tratozão. John Deerson. Olha lá. Ele terminou lá. Tá indo lá. Voltando... Tô voltando lá pra lavoura. Faço o serviço direito lá. É isso aí. Agora é a nossa vez. Vamos ver se a gente consegue... Chegar aqui direitinho aqui e encher. Beleza. Tá enchendo. Só aguardar. Puxa. Lá vai bolinha e cacetada de dinheiro lá. Cê tá doido. Beleza. Vamos lá. Vamos chegar lá e... Dá início ao plantio. Ah, galera. A plantadeira não é alugada não, tá? Eu comprei a plantadeira. O alugado aqui é só o trator. E ele é articulável. Muito show. Vai dar certinho pra aquela lavoura. Passar em cima daquelas taipas lá. E ela é 20 metros. E ela é 20 metros. Nem parece, né? 20 metros. Isso aí. Vamos chegando aqui devagar. Beleza. Deixa eu... Vou ver o negócio aqui. E vai fazer a curva pra lá. Beleza. É isso aí. Deixa eu ver como é que eu vou fazer. Não. Vou colocar diferente. Quer ver? Aí, ó. Vai fazer a curva assim. Beleza. Vamos ver quantos hectares. 2 hectares. E quase 3 hectares. É só essa primeira do lado de cada taipa. Cê tá doido, hein? Vamos lá. Galera, me perdoe aí. Porque eu acho que eu tô gravando minha voz na edição, né? Não tô colocando no vídeo, né? Infelizmente, eu ainda não tenho headset pra gravar. Eu tô colocando minha voz aqui na edição. Tô editando pelo telefone. E se tiver... Eu acho que eu tô do lado de fora de casa. Deve estar ventando, né? Se tiver aparecendo aí pra vocês o vento aí. Me perdoe, hein? Não tô em casa, né? Tô do lado de fora de casa. Eu não tô em casa, né? Então é isso aí, ó. Vamos chegando aqui. Vai funcionar trabalhando direitinho. Eu quero ver como que vai fazer aquela curva lá. Porque eu tô achando que aquela... Essas primeiras curvas, assim... Quando esse funcionário, ele inicia... Ele sempre dá uma travadinha no... Nas curvas. Se brincar, eu vou ter que fazer essa curva aqui pra ele. Ele é meio burro. Você vê? Foi, foi. Volta agora. Volta. Volta. Aí, identificou o final. Vamos ver. Vamos ver como é que vai fazer essa curva aqui. Olha o sol, que lindo. Esse mapa ficou muito show. O grangeiro tá de parabéns. Grangeiro, loxe. O grangeirinho. Né? O pessoal que... Que fez esse mapa aí, ó. Eles são... Top. Garrou. É, o bom que agarrou aí foi embora, né? Não abandonou o serviço. Eu tô... Eu tô enrolado. É que esses funcionários meus, você tá doido. Esses funcionários meus aí... É de brinqueixo, ó. Então tá, vamos... Começar aqui de novo. Vou virar aqui pra ele aqui pra... Não dar B.O. Beleza. Voltar aqui. Vamos ver se agora vai. Ficou verdinho. E o Bull tá querendo sair da lavoura. Ô, pai eterno, sou. Você burra o trem. Aí. Desce. Foi. Começar aqui pra ele aqui. Agora eu deixo ele. Aí, ó. Pronto. Filé. Show de bola. Aí eu vou... Vamos ver como que tá ficando aqui a lavoura, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Aí, ó. A gente já plantou esse aqui. Show de bola. Ah, galera. As lavouras que eu tô querendo fazer são essas duas aqui, ó. Esses dois espaços verdes aqui que tá entre a 16 e a 14. Do lado delas. Eu vou fazer essas duas lavouras. Então, eu vou tá alugando o tratorzão lá do granjeiro lá pra tá fazendo as lavouras. Entendeu? Galera, eu vou... Esse foi um vídeo bem rapidinho mesmo. Né? Só conversando aqui com vocês. É... Eu vou... Finalizar esse vídeo por aqui. Se vocês gostaram aí, deixa o seu like aí no vídeo. É... Compartilha esse vídeo aí com seus amigos. Beleza? É... Comenta aí o que vocês estão achando. Deixa o seu like. Se inscreva no canal, aquele que ainda não for inscrito. Então, é isso aí, galera. Eu vou finalizando por aqui. Falou. Até a próxima. E fui. E fiquem com essa bela imagem do sol aí. Tchau.